Maldita Hora Podemos nos ver Eu te quero agora Tenho que esconder Pois nosso romance é proibido Mas eu não penso em outra coisa Só sei que quando eu toquei a sua boca Algo aconteceu Eu senti como é tão gostoso te beijar Agora eu não tenho mais sossego É minha paz Eu só te quero muito mais E quando, quando eu toquei a sua boca Algo aconteceu Eu senti como é tão gostoso te beijar Agora eu não tenho mais sossego É minha paz Eu só te quero muito mais Maldita Hora Que eu me abri pra você, meu bem Te envolvi nos meus sentimentos E a gente se entregou Nessa história Não sei quem ganhou Quem mais perdeu Nem toda hora Podemos nos ver Eu te quero agora Tenho que esconder Pois nosso romance é proibido Mas eu não penso em outra coisa Só sei que quando eu toquei a sua boca Algo aconteceu Eu senti como é tão gostoso te beijar Agora eu não tenho mais sossego Perdi a minha paz Eu só te quero muito mais E quando, quando eu toquei a sua boca Algo aconteceu Eu senti como é tão gostoso É tão gostoso te beijar Agora eu não tenho mais sossego Perdi a minha paz Eu só te quero muito mais Maldita Hora